Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozão de Yu-Gi-Oh! Mythologic Memories 2, e bora! Bom pessoal, no episódio passado a gente liberou mais um farol aqui pro Free Duelo, né, que foi... Foi o Anubis, né, foi, foi aqui. Anubisius, o farol do antigo Forb Memories e Anubis, aí um novo farol aqui do game, topzera do rolê, o cara é um santo, ele me droppou 3 cartas muito boas, cara, pô, já vou mostrar pra vocês, o Anubisius não droppou uma perfeita mariposa, e o Ares Imundo não droppou nada, mano, 600 duelos vezes 5, equivale a 3 mil cartas, nenhum drop, decente. Esse Ares tá se fazendo demais, mano, e o Priest Ceto, a gente farmou até 600 também, e nada do Dragão Branco da Deep Web, o terceiro, né, mas como a gente já tem dois, então, tá tranquilo e tá favorável. É o seguinte, aqui ó, a segunda é a perfeita mariposa, né, Anubisius droppou para a gente, E, o Anubisius droppou The Wicked Dreadroot, cara, um, é, não sei se no anime eles, são deuses wicked, mas são uma classe especial de monstros, e são 3 ou 4, eu acho que, meu, eles são muito apelões, tem vários efeitos no anime, e tem essa cartinha na runa, infelizmente não tem efeito, né, Poxa, deveria ter, ia ser massa, mas tá aí, cara, meu, essa cartinha aqui é muito fodástica, esse, esse, entre os Wicked, pra mim, é o mais irado, meu, o cara é sinistro, O Anubis, então, nos droppou dois dele, né, porra, sensacional, e também droppou o Javiel, que é um dos deuses do GX, e ele, esse aqui tem efeito, né, olha só, ele ganha 500 pontos, Pra, bom, não deu pra entender direito ali, mas toda vez que ele entra em campo, ele ganha 500 pontos, né, parece que toda vez que invoca ele, né, não sei mais ou menos o que tá escrito ali, mas é isso, Então, 4, 500, né, porra, show de boela, sensacional, e tá aí, ó, dois drops, três, na verdade, né, porque não foi dois aqui, mas é da mesma carta, então, pô, já deu um upgrade no deck, Que o deck já tá melhor, e foi só isso, né, já que, de resto, não rolou nada, né, principalmente no Ares, cara, o Ares, muito fazido, mano, pô, vai se lascar, Então, vamos seguir o game aqui, né, vamos dar uma salvada, aí que eu tava farmando, e vamos fazer, falta dois faraós, né, falta o faraó aqui, do, do, o que pura, né, Que não é o que pura, o faraó aqui, né, é outro, e o da montanha, então, a gente começa aqui na montanha, quer dizer, se eu não me engano, Então, a gente derruba o Atenza, né, e vamos lá, pra cima do Atenzinho aqui, eu não sei o que ele pode apelar, Mas, vamos colocar só o Dragão Branco, então, só pra testar, né, Meteorobi Dragon, Tá, peraí, tá, não, não tem problema, eu acho que deu, deu o ataque, né, peraí, ufa, cara, pior que eu nem contei direito, né, Só cheguei e fiz, então, fechou, galera, vencemos, mano, esse efeito do Twin, de atacar duas vezes, é, Opa, aí, ó, com a carta roxa, já, pum, toma, mas, infelizmente, esse roxinho aqui, não, opa, dois até dele, caralho, Ele dropou dois Thunder And Dragon, que é aquele de 3K, né, peraí, aqui, não, só dropou um, parece que eu tive a impressão de ter visto dois dele, Mas ele dropou um, na real, acho que eu vou colocar, deixa eu ver, qual os mais fracos aqui, Acho que já dá pra tirar um grid, né, ele já não, tá sendo mais tão útil quanto antes, mas ainda ajuda, né, Então, aqui, era Zeus, né, pô, acabei concentrando o drop, no, vou deixar o Dragon Branco, e nem vi, mas parece que é Zeus, o, 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 o deus aqui do, Da montanha, caraca, velho, acho que aqui, deu pra, deu pra apelar gostosinho aqui, Aí, eu acho que, fechou, né, é, acabou, era Zeus mesmo, nem, vou dar uma olhada agora, foi bem tranquilaço, é, Zeus aí, ó, E aí, conseguimos mais um, um enigma, enigma, não, né, uma, uma relíquia, relíquia do milênio, E tá aí, né, pessoal, Liberado, Liberations, Atenza e Zeus, Bom, vamos formar, aqui, uns velhinhos, Zeus, né, quem sabe, algum bom, algum drop topzera, quem sabe, né, quem sabe, Aí, feito, Ah, ele tem um Ramon, pô, massa, hein, velho, é, ele é, GeekGuardia está, pode crer, pô, a mão veio uma merda, né, pô, Acho que, tomara que, não dê rank baixo, nossa, O cara, que maluco apelão, mano, ah, vai, vai se lascar, vamos se matar, mesmo, porque, já era, né, Aqui, Ah, pô, é, mano, quando vem uma mão, assim, dá até gosto, né, sério, louco, Cartinha, cartinhas, topzeras do rolê, Então, a gente tem que farmar esse, o Ramon aí, já vai, ô, droga, era, deveria, não, não, tô certo, tá certo, Provavelmente, ele dropa a Meteorobi Dragon, também, né, Aqui, não, na real, faz isso, né, Aí, já era, aqui, e aqui, fechou, Esse ataque duplo do Tchim, aí, é uma, Uma maravilha, né, cê é louco, Pô, e pelo visto, o Ramon, também, não tem efeito, né, só o Javier, eu não entendi, porque, Só colocaram efeito no Javier, e não colocaram efeito no Uria, e no Ramon, Injustiçados, hein, na moral, Ops, Cara, eu ainda tô boladão, com o, Que o Ares não nos dropou, Nada, né, porra, Nada, porra, Porque a gente teve sorte, No Anubis, ali, por exemplo, Porque, na real, eu nem vi, A probabilidade, ali, do, Do Dreadhote, aqui, e do Javier, Mas, eu acho que é baixa, Cara, não é probabilidade alta, não, Imagino eu, Por serem cartas de 4K, né, Acho que, No mínimo, no mínimo, É Probe 2, né, O que, Que é hard, né, Bom, aqui, Aí, já era, né, Fechou, 4K, Bom, Refechar 10 duelinhos, né, Eu não sei se a gente continua aqui nos erros, Ou volta a insistir, Mais no Ares, né, Por, o Ares tem, Oh, não, Esqueci de ver, O drop do, Do Zeus, O, Voltando, O Ares tem 2 drops, Muito bons, E tá na hora, né, velho, Tá, Tá, Tá só no, No cheirinho, né, No cheirinho, Mas não sai, Desgraçado, Será que vai dar rank e baixo aqui, Mano, Eu acho que eu, Deveria ter usado uma equipe ali, Não, boa, Oh, esqueci de novo de olhar, Cara, Porra, Tomar cuidado com isso, Porque, Se a gente pula, A gente perde o resultado, O resultado, Ah, Ah, Mano, Era só atacar, Nossa, De novo, Que isso, Porra, Bicho, Tive que ser burro, Opa, Não, Aqui, Aqui, Vale bem mais equipar no Twin, Porque ele ataca duas vezes, E ali é o Ramon, Né, Que ele já, Aí, Veio o Guardião Star de Pluto, Eu acho, A gente já tá ligado que, É o Ramon, Deus do trovão, Adoelinhos rápidos assim, Ó, Quando a mão vem boa, Pô, Dá até, Dá um ânimo, Né, Mano, Meu, Caralho, O bicho usa muito o Ramon, Mano, Porra, Aí, Ele vai usar raio, Né, Não, Não usou raio, Ainda bem, Velho, Se eu tivesse, Uma equipe, Uma Dragon Nails, Ah, Meu, Não, Não, Eu tô, Eu tô buscando muito, Velho, Que isso, Tinha que ter atacado duas vezes, Eu tô viajando demais, Na real, Pode ser que os Zeus, Tenham uma carta boa, Em rank baixo, Né, Não sabe, Deverei ter colocado o Javier, Na moral, Aí, Agora sim, Agora fechou, Vamos ver, Usou um dropzinho, Aí, Pra alegria da nação, Né, Pô, Aí, Fechou, Isso, Pô, Pula, Pula, Tá certinho, Vai ser equipe, Né, Ufa, A sorte, Mano, Que não era um monstro mais forte, Né, Senão a gente tinha se lascado, Se é um monstro de 4K, Por exemplo, Com a equipe, Ele já, Já ia ficar ruim pro nosso lado, Né, Isso, Mano, Se mata, Seu trouxa, Pô, Mano, Ele tinha que pegar, Outro, O terceiro dragão da Deep Web, Na moral, Pô, Ia ser muito melhor, O deck, Ia, Fica topzera do rolê, Ó, Aqui, No Zeus, Mano, Vocês tem que tomar cuidado, Com o Ramon, Ele usa muito essa carta, Mas, Quando ele não usa Ramon, Tipo, Fica suave, Tá ligado, Se o deck de vocês, Já tiver, No nível, Topzera, Assim, Do rolê, Aqui, Porque o nosso deck, Ah, Tá maneiro, Tem que melhorar ainda, Né, Mas, Tá, Tá bom, Já, Né, Aí, Fechou, Se ligue no guardião, Está, Né, Fundamental, Pra ter uma noção, De que carta, Possa ser, Né, Nem sempre, É o que a gente imagina, Né, Porque as vezes, Tem, Mais de um monstro, Com o mesmo guardião, Está, Mas, Quando tem algum específico, Assim, Diferente, Tipo, Pluto, Ali, É Pluto, Eu acho, Não sei, Aí, Tu já, Pá, Fica esperto, Fazia tempo, A gente não usava, Essa fusão, Né, Pô, Do supremo, Na real, Que o supremo, Deveria atacar, Doze vezes, Né, Achava justo, É, Eu acho, Deixa eu ver, Oh, Caramba, Tá zoando, Né, Ah, Meu, Puts, Me enrolei aqui, No, No, Fast, Aqui, E, Deixei na velocidade, Lenta, E não sei voltar, Ah, Meu, To, Tá de parabéns, Ali, Parabéns, Certe, Aqui, É, Melhorou, Isso, Bolou, Menos mal, menos mal, Jubileu Menos mal, acho que vai dar pra ganhar, né? Vamos ver Ah, putz, velho Pro duzentinhos, cara Nossa Ó, Sanga dos Trovões Cara, isso aqui no FOB Memories 2 Caralho, velho É muito hard, mano Muito hard É muito difícil dropar o Sanga É no para, né? No para É um drop único do para Porra, bicho Apelão desgraçado, né? E eu lembro que pra mim fazer Um deck Thunder no FOB Memories Tinha que ter três Sanga, né? Caralho, meu Deus Trampo fodido Pô, mano, o negócio aqui A gente vai até 30 E aí a gente fecha o Zeus E, cara, vai dar umas porradinhas ali De leve no Ares Ah, meu, que porcaria é essa, cara? Pô, depois que eu mudei ali A velocidade Eu tô me atrapalhando Todo nos botões aqui Essa porra Que saco isso Isso, pô Pula a tela Ah, aí, cara Porra, pulei um bom drop, né? Não é? Nossa, o melhor drop, né? Mas é um dropzinho assim Maneirinho pro vídeo não ficar tão chato, cara E eu nem vou colocar na real Porque Ele não é fusão Ele não é dragão Ele não equipe em nada Dos equipes que eu tenho E, tipo, é um dropzinho Pá E sendo o Thor, né? Pô, o Deus do Trovão Caralho Ele poderia ter 4k, né? Mas a carta dele mesmo No Yu-Gi-Oh! Tem esse... Esse ataque baixo, né? Só que... Ah, tá Agora eu entendi Por que que tá acontecendo isso Porque tem que apertar duas vezes Eu acho que ele deve... Acho ou não, né? Provavelmente ele deve ter um efeito massa Pô, Thor O Deus do Trovão Tem que ser uma carta forte, né? Tá louco Cartinha de 3 e 500 Se lascar Aí, ó Ah, tem que apertar duas vezes Eu fiz uma cagada ali E aí trocou a ordem É isso Tá, já... Já era pra ter encerrado O farm nos Zeus aqui, né? Mas Vamos fazer o último Aí, eu dropamos uma carta, né? Então Foi o Thor Ô, merda Então a gente vem aqui no Ares E farma Dez duelhinhos Só de boa Pra ver se Esse mundo Abre Essa mão, né, mano? Tá... Tá difícil O bicho dropou alguma coisa aqui E eu tenho que me acostumar Aqui a apertar duas vezes Que saco isso Tinha que fazer cagada Durante o vídeo, né? É impressionante E não, mano Colocou o Cyberend de campo Vai Apelar sim Na lua, né? Pra não dizer aquilo Sacanagem O Cyberend é muito apelão, mano Muito apelão Quero muito ele no deck É, não Isso, pô Claro, pô Tá certinho Vai Aperta o botão errado Aí Que tá Tá muito bem Isso Hum... Colocou isso aqui Boa Tem horas que, tipo, ele é... Ah, eu acho que agora Deu pra arrumar, hein? Bom, dropamos o Gaia Mas esse Gaia aí Não Não é favorável Ai, é boa Ai, é muito bom O que isso acontece, mano Isso é louco Ai, ó Tchau Tchau, querido Scrap Golem Cartinha verde Poderia ser uma carta boa, né? Mas Não, não é Cartas verdes Não são boas Não nessa altura do game É Freud, né? É Freud Vamos aqui Pode ser, pode ser Pode ser O dragão branco aqui Ai, porra A mão veio boa É outro esquema, né, mano Porra, assim, ó Bem mais rápido Desse jeito, né? Tá louco, mano Porra, a gente ficou ali Patinando ali nos eus Ali com a velocidade Que horrível Aquele jeito Ali, saco Tipo, eu me atrapalhando Todos os botões aqui Ficando lento o bagulho Eu apertei um botão aqui Sem querer que corrigiu O bagulho Ainda bem Aí, ó Boa Nossa Duelinho de Duelinho de um turno É É o auge, né? É o auge Na real que esse Thunderhand É bom, mano É bom Porque Ele equipa Na Secret Sword E é dragão, né? Então, porra Isso É ótimo Tipo, vale muito mais Ele do que um Que torna-vida, por exemplo Saco? Aí, off, eu vou fazer Aquele cenzinho maroto No No Atenza E no Zeus Daí Próximo vídeo, galera A gente já Enfrenta O Kepura O faraó Do Kepura Que é o Odin O Deus Odin Deve ser bem Apelãozinho E daí A gente faz O Orion Acho que é Orion o nome Que seria O fara Do Forb Memories Daí Finalmente A gente vai atrás Da última peça De Exórdia E eu vou poder TK Pra pegar A bendita Mega Morph Caralho Tô Tendo essa Mega Morph Faz séculos Acho que Deixa eu ver Quantos duelos Tá aqui Último duelinho Então, pessoal Pra fechar o vídeo Com chave de ouro Será Difícil, né Mas não é impossível Então Vamos ver Como é que vai desenrolar Esse proceder Aqui Vamos lá Acabou o duelo Diminui a velocidade Vamos lá Vibrações, mano Vibrações É o último Duelo Ó Esse já não veio Dois Três Quatro Quatro cartas brancas Pra fechar Podia ser Uma quinta carta Azul Com o nome Não, não é azul, né É azul É roxo Cyberend Caralho Agora eu não lembro Mas vamos lá Que seja, hein, mano Que seja Ah, meu Vai se lascar Vai tomar banho Bom, pessoal É isso A gente vai ficando por aqui Deixa eu botar uma velocidade Aqui Porque aí é foda A gente encerra o episódio Eu espero que tenham gostado Teve um dropzinho aí Diferente, né Que foi o top Bom pra Libra Mas nada especial No próximo episódio A gente já vai Ter mais Revelações, né Porque a gente vai derrubar O último faraó Vai pegar O O Horus Eu acho Já vamos tentar Farmar a última peça De exódia Pode ser que eu já pegue Essa peça em vídeo Porque ela tem uma Probe altinha até Então Pode render bastante O próximo episódio Então Tamo junto, galera É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau